Pode mexer Pra gente conversar Hoje na balada não parei de te olhar Parei na sua, vi você dançar E fiquei pirado querendo te beijar Vamos trocar uma ideia somente nós dois Vou te mostrar minha pegada agora e depois Pode mexer, pode mexer Que essa noite só vai dar eu e você Pode descer, pode descer Que eu tô na pista e te enche de prazer Pode mexer, pode mexer Que essa noite só vai dar eu e você Pode descer, pode descer Que eu tô na pista e te enche de prazer Lucas Rodrigues Gatinha, chega aí pra gente conversar Hoje na balada não parei de te olhar Parei na sua, vi você dançar E fiquei pirado querendo te beijar Vamos trocar uma ideia somente nós dois Vou te mostrar minha pegada agora e depois Pode mexer, pode mexer Pode mexer, pode mexer E essa noite só vai dar eu e você Pode descer, pode descer Que eu tô na pista e te enche de prazer Pode mexer, pode mexer Que essa noite só vai dar eu e você Pode descer, pode descer Que eu tô na pista e te enche de prazer